Olá a todos, aqui é o VTuber Pobre. Se você ainda não é inscrito no canal, ative o sininho de notificações, curta o vídeo e assista o vídeo até o final pra validar sua inscrição, senão sua inscrição não será válida. É muito importante assistir o vídeo até o final pra apoiar o canal. Esse jogo de Naruto aqui eu já havia postado no canal um especial de vários jogos de Naruto que estão na Play Store em 2023. Eles estão lá gratuitos pra vocês baixarem, já fiz o vídeo, assista o vídeo pra ficar por dentro. Esse jogo de Naruto aqui tem vários nomes, então lá na Play Store você vai achar ele em vários nomes, não é só um de que existe desse, tem várias cópias desse, só muda o nome. Espero que você tenha entendido essa explicação. Também tem os códigos especiais, o problema com esse jogo aqui, tem códigos que eles variam de tempo. Na rede social oficial normalmente eles colocam os códigos que variam de tempo de horas, dias e até semanas, então você tem que ficar esperto a se inscrever no canal pra usar os códigos agora, antes que expire. Tem duas sequências de códigos que eu vou colocar pra vocês aqui no vídeo, espero que vocês assistam o vídeo até o final de verdade, pra estar apoiando o canal, curta o vídeo e compartilha o link desse vídeo em grupos e redes sociais pra estar apoiando, gente. É muito importante esse apoio pro canal. A minha tendência é chegar de 5 mil inscritos pra estar trazendo muito mais conteúdos pra vocês legais como este, cada vez melhor. Bom, gente, esse jogo de Naruto aqui eu já havia testado, eu não gosto muito porque tem muitas imagens do anime como essa parte aí. Muitas animações, muito loading, muitos tutorialzinhos no começo, que acaba deixando o jogo meio enjoativo. O jogo até é bem legalzinho, tem umas animações, movimentação bonita, mas não é grande coisa não. De 1 a 10 eu daria pra vocês aí, desse jogo aqui, uma nota, pelo menos um 4, 4,5. Não é o melhor jogo de Naruto, mas é um dos bons, que realmente ainda está atualização e direto tá tendo códigos novos de presença pra vocês usarem. Eu vou deixar pra vocês os códigos com uma vantagem, não sei se vocês gostam de usar essas vantagens no jogo, mas é muito legal que às vezes acaba trazendo alguns especiais como personagens únicos que só conseguem em eventos. Então você vai ter essa facilidade no jogo de Naruto pra começar bem já jogando com um personagem bom e até itens especiais que vai garantir aí uma jogabilidade melhor pra vocês. O jogo Naruto aí, ele tem aquela coisa meio que coisa antiga, né, que tinha nos jogos antigamente, de touch, né. Quando dá no momento certo, você aperta tap no touch ali, que ele dá um ataque mais forte no personagem ali, no inimigo, né. Eu não gosto muito desse tipo de jogo, mas pode ser que vocês gostem, por isso que eu resolvi trazer de novo. Ele possui vários códigos aí, eu não testei, tá. Vocês podem estar testando, basicamente você vai em configurações lá no ícone do jogo, tá. Quando tiver no menu do jogo, você vai lá no ícone e vai ter uma opção lá de colocar os códigos. Você coloca os códigos ali e você vai ganhar uns presentes ali na hora que você colocar, beleza. Tá vendo que na batalha aí tem esse Perfect Amazing, quando você dá um touch bem certinho. O jogo ele tá liso, tá sem travamento, então pode ser que vocês consigam jogar aí bem certinho, bem bonitinho, sem lag, sem nenhum problema. Eu testei aqui, gostei da jogabilidade, tá rodando bem liso mesmo, sem nenhum problema. A questão é que é um jogo já antigo de Naruto, né. Tá vendo que eles têm uma atualizações que ele muda um pouquinho o cenário. Eles estão na praia, né. Lembra muito o Pokémon. Bom, aqui é o Gaisha dele. Você pode estar testando aí o Gaisha. Abre o Sakura. Obviamente no começo vai abrir os personagens óbvios, né. É Sakura, Sasuke, Naruto, o Sensei dele e assim vai, né. Mas também vai abrir alguns personagens bem interessantes. Aqui são os códigos para vocês. Peguem aí, pausem o vídeo e peguem os códigos e usem no jogo, beleza. Então é isso, espero que tenham gostado mais jogos daqui a pouco. Até a próxima e tchau.